Antônio Fagundes, Dina Sfar, Hugo Carvana, Norma Benguel, Neyla Torraca, Cristiane Torlone, Daniel Dantas, Cristina Pereira, Ari Fontoura, Xuxa Lopes, Maria Padilha, Ney Mato Grosso. A partir desta terça em Cinema Nacional, um super elenco em três filmes de Ana Carolina, uma das cineastas mais premiadas do Brasil pela primeira vez na TV. Mar de Rosas, Das Tripas Coração, Sonho de Valsa. Sabe essa coisa de encontrar o amor? Cinema Nacional, a partir desta terça na tela da manchete.